Agora isso está se espalhando para outros municípios, o que é muito bacana, porque daí você tem toda uma força de um estado que, como a gente vê por aí, é o supermercado do Brasil. Do mundo. Do mundo, literalmente, e podendo falar sobre isso. E se colocando na tela, e se mostrando na tela. E a gente tem histórias lindas para contar, a gente tem essa história, né? Por exemplo, hoje o Brasil tem várias histórias com vários cineastas e tudo mais, mas Curitiba tem uma história hoje com um cinema mundial única. Está na boca de um diretor que ele usou a nossa cidade como uma referência para um filme do tamanho do Megalópolis. E que ele usou uma experiência urbanística e uma figura urbanística e toda uma geração urbanística como referência para um personagem.